Em 16 de abril de 1984, uma passeata saiu da Praça da Sé em direção ao vale do Anhangabaú, em São Paulo, para declarar um imponente desejo. Eu quero votar para presidente. Um milhão e meio de pessoas participaram da manifestação das diretas já. O agito e a inquietação do povo durante esse período inspiraram Chico a compor pelas tabelas. Um samba difícil de cantar. Ele acelera à medida que passa, ganha intensidade rítmica e vocal e repete freneticamente os seus versos. Em determinado momento, Chico entoa. Eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já numa baixela. Muitos enxergaram ali uma referência ao então presidente militar João Batista Figueiredo, homônimo do primo de Jesus Cristo, que teve a cabeça cortada e oferecida numa bandeja de prata à amante. Chico Buarque apenas acha graça da analogia. Mas, sem negar o aspecto político da composição, e de acordo com as suas próprias palavras, pelas tabelas mostra a confusão do individual com o coletivo na barra fundamental de uma nação em busca de democracia. Ando com minha cabeça já pelas tabelas Claro que ninguém suporta com a minha aflição Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela Eu achei que era ela puxando o cordão oito horas e danço de blusa amarela Minha cabeça talvez faz as frases assim Quando vi a cidade de noite batendo as tabelas Eu pensei que era ela voltando com minha cabeça de noite batendo as panelas Provavelmente não deixe a cidade dormir Quando vi um bocado de gente descendo as favelas Eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas Minha cabeça rolando no maracanã Quando vi a galera aplodindo de pé as tabelas Eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já numa baixela Claro que ninguém suporta com a minha aflição Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela Eu achei que era ela puxando o cordão oito horas e danço de blusa amarela Minha cabeça talvez faz as frases assim Quando vi a cidade de noite batendo as panelas Eu pensei que era ela voltando com minha cabeça de noite batendo as panelas Provavelmente não deixe a cidade dormir Quando vi um bocado de gente descendo as favelas Eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas Minha cabeça rolando no maracanã Quando vi a galera aplodindo de pé as tabelas Eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já numa baixela Claro que ninguém suporta com a minha aflição Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela Eu achei que era ela puxando o cordão oito horas e danço de blusa amarela Minha cabeça talvez faz as frases assim Quando vi a cidade de noite batendo as panelas Eu pensei que era ela voltando com minha cabeça de noite batendo as panelas Provavelmente não deixe a cidade dormir Quando vi um bocado de gente descendo as favelas Eu achei que era o povo que vinha pedir a cabeça de um homem que olhava as favelas Minha cabeça rolando no maracanã Quando vi a galera aplodindo de pé as tabelas Eu jurei que era ela que vinha chegando com minha cabeça já numa baixela Ando com minha cabeça já numa baixela Ando com minha cabeça já numa baixela Ando com minha cabeça já numa baixela E aí E aí E aí E aí